No grano estiloso demais, lá vai Os manos falidos tão achando que vão me pegar Double cup spray, Lamborghini eu acelerei Essa grana eu multipliquei Mulheres me amam, eu tô tipo Beatles Os otário em bicos, e o com silenciador bem no bico Bico, muito estilo, joia por cima de joia Igual migo, é joia por cima de joia Grau nessa motoca, novinha safadinha, capi Ultimamente eu só penso no cash Beijei ele, vem cobrindo o pai Cristian Briana é minha bitch, por isso que ela não me larga mais Muto é mó cuzão, na nave do ano eu acelerei 10 mil e 30 mil na B, eu nunca mais vou ser broke, não Sem vacilação, 103 mil no carrão, não me perdi nas ruas Vive ex, eu joguei na chave, pintei demais, demais Eles não entendem o porquê do shy Venor de nave do ano e diz como é que pode Madone me viu passando e disse favelado Mas na frente ela me viu entrando nesse Porsche Baixei o vidro, olhei pra ela e disse milionário Debochado, chega-se engraçado Minha querida, olha o meu pulso é o preço do teu carro Na verdade nós não é bom porque tem tudo caro Chama teu neto e pergunta pra ele, filho atualmente, quem são os brabo Porta passando é várias marchas, acelerando mesmo E o segurança do L7 tá de M4 Fortalecendo sempre a área de onde nós viemos Barata realengo desde um 994 Pulo na vibe, fazendo grana estiloso demais Os manos falidos, tão achando que vão me pegar Double cup spray, Lamborghini eu acelerei Se a grana multipliquei Mulheres me amam, eu tô tipo Beatles Yeah, os otários em bico Fuziu com silenciador, bem no bico Grrrr, bico, muito estilo Joia por cima de joia, igual um beagle É joia por cima de joia Yeah, grau nessa motoca Novinha, safadinha, cap, ai meu Deus do céu E aí